Eu não falo, você não sabe? Eu quero o primeiro episódio porque é assim que se gravam na América Eu sou o primeiro convidado Eu não sou o meu querido Eu não sou o meu querido Eu não sou o meu querido Como é que você pode fazer? Eu sou o Domini Eu sou o Hedrock Street ¿Viva ele é sempre? Eu não fui mal Eu não fui mal Pronto pra cara o coi, o que bem de quem? Ficou, ficou, ficou! Estou cantando, cantando assim, foi... Estou, 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 estou... Estou frito, muito, muito, muito. Não sei mais... Mãe do problema de uma nela com a coisa foi o RZ ali. Vê, sou uma cacção ali, que eu não fui eu, não fui eu, e da para as mulheres mais... Ai! Já não tenho um lágrima! Ficou muito bom isso, não sei. Ficou muito bem. Ficou muito bem, não estou com a sua filha, não estou com o papel, não estou com a sua filha, Não se espalha com incerteza, está atrapado Me assimilata já, pode ver que se vou De continuar a amar, se não me vou perder feio Faço stop, stop, stop Faço stop, convite Já me bato, beza, deu Trata de novo comi Reciva o baguão a ser Continha de novo comi Eu não vou lutar Negativo com o flam Se o inimigo vão negar Meus inimigos me vão Faço stop, stop, stop Eu não vou lutar Ele é bem o bar como assim Um, eu não vou lutar Stop, stop, stop Não se sabe Se sabe fibi Não se sabe Tu e um nega xíme Não se sabe Se sabe fibi Não se sabe Flam que um nega xíme Não busca por desangurar Dime um biç Esta bem no guapo de money, mas depois esta suede Que ele nega lá é drama queen, mora de Will Smith Jardim, lutando sobre cash, pelo que é bom o business Ó quem blão, brinqueiro na larriada de vest Se fazes tudo, fica para trás com a senha vez Essa merda de um jogo, mas é que a chance Só de nega, juro que você me quer de bom beijo Come beijo, mora de garupa, entra na loja e te pedi roupa Eu não sei que se mistizou, pica na boca, deixa te foda Ninguém não se toucha as tu, dentas tu Ninguém não se toucha as tu, sai de su cura Ninguém não se toucha as tu, dentas tu Ninguém não se toucha as tu, dentas tu Ninguém não se toucha as tu, dentas tu Devo meio que num x-book vídeo com um funcionário, sou mulher É? Só que eu posso, olha aqui agora O meu Deus se transmite, ele não me entende Só que eu posso Só que eu posso Prepara para a espira Ele é chato, ele é chato Ele é chato, ele é chato Só que eu posso, manda ele Eu faço a camisa Que bom Que bom Cima aqui um cozinho para o Beligão Mãe A coisa que eu falo com ela É isso Espontâneo Puro vibe Nós estamos Dinos piloto Que é isso? Nós estamos falando de Jane Para cantar Para cantar Para cantar Para cantar Jane começa Isso é grave Next day Next day Você está pronto Certo Certo Nada De nada De nada Que é outro wiki No TV Notava aquele show Notava aquele som ali Mas no filme Na primeira era no trem Brrrr Aquele brado Que parecia a virar barbeiro Foi eu? Hoje em domingo Você está trabalhando? Não Não Eu tenho um x espaço Eu tenho um x outro No tempo no meio Depois Mas Às vezes Não ficava De nada Que parecia a ver Eu não vou Não fico Não fico Não fico Não fico Vai ter que ter Não fico Eu não fico Não fico Não fico Não fico A mim é um vírus sempre que ainda pensa no que é director. Oh, ok, ok. Tipo, para uma hora, sentarmos... Tudo o cenário tem um mente que pensa ali. Então, eu estou hoje um director que já pensa em um vídeo que eu fiz. Não tem nada que eu fiz. Não tem nada que eu fiz. Então, eu fico lá tudo. Eu fico lá tudo. Eu fico lá. Eu fico lá. Vírus, senhor. Mas quem pensa nesse cenário ali, bro? Eu fico em um cenário só. Ok. Nós ainda... Talvez nós esteja entrando. Está cumprindo o teu brother. Está chindo na cadeira. Está filmando o corte. Mas depois que eu estou comendo, eu fico lá. Por acaso, são muito diferentes partes. Dentro do que eu não pude e usa. Eu fico aqui. Não, não. O cenário fica no outro. O cenário fica no outro. Ele me mandou mensagem para o meu fã. Ele... Eu não ouviu o som. Mas eu estou ouvindo as pessoas com a minha companhia. Não estou junto. Se eu não fico no vídeo de direitos. Mas eu fico lá. 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 Caralho! Não, não. Não fosse vídeo de reaction, professor. Onde eu estou? Você não é naагiu? Pois eu falei do song ali. Pois eu disse. O cara... Dá para o seu jazz. Que ele ia fazer a primeira música e dura as músicas. Ainda bem. É graças ao Ross, o Ross. Não esquece do rock. Não esquece do rock. Não esquece do rock. Eu amigato. Depois aqui, muitas línguas estão assim, que ainda ficam contínu com o Ródias. Imagina, eu vou no Pará. Ele é Pará à minha frente. Não tinha Chona Calverde, acho que ele pôs aquela. Você lembra? Quando eu baixei o Calverde, o Ródias já parava. E o Michael não meia que saia na música, entendeu? Então, de repente, eu me encontro há mais de 2, 3 anos. Depois, você me ampara, sai-nos assim, fica mais apertado. Eu me lembro que o Ródias já se tornou bem, eu quero morrer. Eu me lembro de coisas que acontecem na música. Tem muita gente que está ouvindo aqui. Ródias são muitas coisas que acontecem assim. Só que ele está muito ligado assim. Eu falo, eu falo, Ródias. Eu vou contar muitas coisas que acontecem assim. Eu vou contar para trás de muitas coisas que acontecem assim. Então, uma vez, ele está me perguntando, eu falo para o Ródias. Eu, eu, o Elis, o Jorninho, eu não falo. Você me encerra? Eu, aquele é o primeiro episódio do Poliquê, que é o que você gravava na América, eu sou o primeiro convidado, eu. Ele é o primeiro episódio, eu não faço a foto, ele é o primeiro episódio, eu não faço a foto, eu não faço a foto, eu não faço a foto, eu não faço a foto. Eu não tenho, eu não tenho. Ele é o primeiro, eu o primeiro, na América, eu quero. Ele nos festa, back to back. Um semana, depois da outra semana, não tem mais um. Era um sábado com o Kenny, nunca que lembrava de quem. Mas o primeiro é que eu falo, é cada um. É cada um tudo. Era mais, era amigo, Fredy, e é amigo, Fredy, Peripeca, é cada um rapaz. Que é outro que eu não empanhava, ou quem era de quem. Mas eu gostava, tudo, gostava, rapaz, tudo. Eu gostava, tudo, rapaz. A gente que não tem uma foto, que não tem uma foto que não saiba a parte. É, é, é. Será ele tudo, é. Que é o segundo, mas eu não tinha um que primeiro, para falar, nossa, né, eu me fiz dois soles, depois que a outra semana, também uma cala verde. É, 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 é. Lembra, um era uma arma no fim de junho, depois de ano de julho, e depois, é um 17. 17, 17, 17. 17, 17, 17, 17. Eu, já, era aquele, se for ainda lembra, eu te, se for ainda não me conhece, eu te lhe fizesse, eu te lhe fizesse, eu te lhe fizesse, eu te lhe fizesse, Chegamos no pulo e não se lembramos de que era Bo, Jey, Tio e Tio também eu. Freder estava com nós. Freder estava com nós. Freder estava com nós. Estava com o Bruno, Tio e a mim e o Ross. E... Estava com nós. Estava com um boi também. Não se lembra o que é. Estava com ele. Aquele monte de Lu. Lu, 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 Lu. Lu também estava lá. Chegamos, cheguei aqui, rapaz. Estava com ele. Estava com um barra, mas fica pra c******. Como eu falei? Eu falei assim, eu falei assim... Claro, quando eu posto aquele vídeo, eu estava na botiga, eu comentava o vídeo. Se fosse... Eu estava com um amigo de Adriano. Eu tinha comendo. Eu falei assim. Eu falei assim, mas bando essa cunhoso, mas bando essa cunhoso, mas bando essa cunhoso. A cunhoso gosta de estar com uma trofa promessa. era assim que tudo que usa começa eu, mas eu a minha quanta manhã ele para cima a quem sabe quanta manhã ele para o avesso a minha ideia é claro que bravo eu, não trova que eu mandei, bravo, é bom é ok não é bom a feira não é bom a feira não não é bom a feira não não é bom a feira não eu estava na casa que usa pra você é ok, escutra eu eu, negra, depois eu mando um som, aquele som que eu lança coisas foram eu, bravo, eu mando um som claro, não saia da broca não saia da broca, não saia da broca eu estava com a cara com a minha mano eu mando um som muito tempo eu mando uma mensagem sempre eu também ouvi minha esposa eu ouvi minha esposa naquele ano eu não tinha um colega eu eu não eu 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 O que? Beethoven Beethoven Eu sempre comi pão para fazer o seu nome Mas ele ainda foi seu amigo Peter Ok Peter Peter Naquela altura Ele era aquele melhor Mas ainda trabalhava com ele ainda Ok Então ele tinha... Era Peter Que ainda trabalhava com ele Era aquele outro Aquele que não era lá Mar Rosa Mar Rosa Tinha também mais um boi também Mas nunca trabalhava com ele Ok Mas sentia alguma curiosidade Porque eu era amaturo rapper A maioria que sabe ali Se está gravado O que é na pala Mas no começo do dia Com o... Não sei se sou concha É esse Então é esse que gravava a mim Então naquele momento Ele lançava o álbum de ele Então Um belo dia assim Um é Beethoven 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 falava para Peter E ele falava 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 Não combina E ele falava E ele falava E ele falava E ele falava E então ele falava E ele falava É que ele Não como Peter Então nós acharam E ele falava E ele falava alguma coisa assim, o que é que ele falou? Ah, mas também me apanhou mesmo. Eu apresentei aquele vídeo. Mas eu apresentei aquele vídeo, para ouvir-se escrever um pouco e para mim, naquele momento, ele disse assim, se ele é do estúdio, se ele é daquela parte, mas escreve. Se ele não está falando, escreve um x, ainda está no x, ainda está falando, escreve. Por isso que aquele mensagem que me passa na pessoa, bem daquela forma, para morar, ele disse assim, você entende? Se ele não queria gravar esse tipo de rapaz, se ele não estava na estúdio naquele tipo de ambiente, naquela pasta, me gastava. E que eu nunca tive. Então, se eu me xinga lá para escrever, nada vai na cabeça, a não ser falha desse tipo de sangue, para morar, e... já durava te esperar para um momento em que ele agonhava, tinha o rapaz na estúdio lá. Então, me sempre tem aquela curiosidade, e xinga lá para fazer uma coisa assim. Então, aquele momento, quando eu venho, eu podia venho e fosse escrever para um pequeno, e eu não conseguia, mano. E quando eu te falo aquele pequeno, ele fica pequeno assim, oi, já. Tudo aquilo se seguia para morar, aquele estúdio nisso, né? Para morar, aquele momento, que eu ia cria para o que eu ia esperar. Então, por isso, escreva o que era, gravava o que era, mudou, não, mudou, não, 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 não... Eu não via, eu via, eu via, eu via, eu via, vou fazer para lá, então, eu vou tirar o papilha, mano. Só se fende. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Que casa no filme é assim, né? Entende, não tem ninguém que vai gravar na que eu te mande domingo. Fora, olha, cara, temo, temo um cena no flow, e o Patrick, tipo... Como na cena de leitura, pode ser na música na meia? Não, agora você vai fazer o Patrick, tem onde você vai pensar que o Patrick está vivendo ali. O Patrick, o Patrick. Sim, sim. Ah, o homem sabe o que é? Eu vi o Mug na Flow, tinha um amigo, meu amigo, que é o Patrick, que é o meu patch. Mas ele já chapa comigo com música. Então basicamente, ele chama o meu pai de casa. Assim, tipo, a amiga do começo tem um amigo meu que chama o Ligia, ele morre. Ele chapa comigo com um pendrive na casa. Então aquele seu pendrive tinha um beat só, que é aquele beat de Ti, Whatever You Like. Oh, ok, ok. Então ele tinha aquele beat, ele esqueceu o meu dia lá. Então, aquele MP3, MP3. Então, a minha coisa que sempre não tinha, mesmo quando eu era pequeno, uma coisa que sempre gostava era, para ter um som também, para aquele som, por exemplo, no flow eu gosto de sessão de música de 57, ou assim, não pior, você tá bem. Por isso, aquele momento que era a páscoa, você tá reto aqui beat, você tá bem, para o meu filho, sempre não terá que eu prestar aqui. Também a fala dos meus irmãos, isso também é a questão, que eu sempre não gostava de música, assim, mas mesmo no escuro. Mas eu sempre me lembro de que ele tem essa lã. Então, eu não sei o que ele vive de lá. O que ele vive de lá? 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 Então, o cara escreveu um som no meu, que eu amo, um soma completa, que dá falo pelo meu irmão. Então, escreveu aquela letra, e naquela altura. E Patch-a, era amigo meu, mas Ele disse, sabe? Patch-a é bom, ele era bom, eu só que ele ama, e embrassou aquela lawra de Ander Brown. Também já é outra e é um pouco mais. Ele não é louco, ele não conseguiu a música, assim, era o rapaz da brilha, e era o cara que torna o sonho. Mas ele não conseguiu a música do rap que você bolo. Então o cantor também começa a fazer barulho com um sonho e ele fala, ah, eu quero ir para o chiquinho Porque as rappers, eles gostam muito, eles gostam de se on the ground E eu falo, eu tenho um nome lá para mim, eu quero fazer uma série testa, eu quero ficar assim Então é uma forma de embrace Então o filho é assim que eu conheço, ele é um estilo de rap, ou sério Entendei? Tanto que o Django também, que você conhece Django Django, eu vou cheirar assim, Django, ele é o primeiro da gravanha, ele foi o primeiro produtor que grava os sons a sério Eu, ele, eu me lembro, Django, não estava na live De Beats Já, de Beats, eu saí na live comigo, com o JP, com o Django, com o Django, com o Django, com o Django, com o Django E aí, eu me lembro, assim, como é que eu vou aqui ter um som, que você sai na quebra, na palma E aí, eu falei assim, ahm, o santo está fugindo de casa, só me amando, não me jure Eu falei, ah, meu, eu vou pai ter um olha-me, eu me engano, sem essa merda Não, eu, 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 o brado é bom, eu, o brado é bom É uma coisa que, às vezes, alguém gosta de um secreto, mano O Django, ele é produzido, ele não gosta de um bit, ele é um pouco E depois, ele não gosta de um rap, e eu acho um rap, eles são, de uma forma língua, em um só O que você está, ele é um rap Ele tem cadências, ele tem esquemas, ele tem sílabas, ele tem tudo Tem um poemas, é um tour de rap, só que eu vou começar a falar a cada um do graf. Mas é alguém que puder ser um rapper tranquilo, e ter um sucesso. Não, eu tenho um sonho de uma semana, eu tenho um sonho seguindo aqui, uma menina. O sonho é forte, eu tenho um sonho de uma menina. Eu tenho um sonho de uma menina, eu tenho um sonho forte, eu tenho um sonho de uma menina. Ok, ok, ok. Rossa, rossa, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá, não vou gostar, uma menina das beat. Qual que é o nome dele? Zona Som A gente falou um Stunny Beat Me joga e eu falei Eu falei Começa a cantar um Stunny Beat Eu falei O homem que era disposto a passar no X tempo Tem um trope com o Nelson Filipe também Um trope com o Edson Edson K.P.P. Edson J. Young Edson J. Young Rapaziador Rapaziador Eu pensava Que coisa de Fanta Trim Trim Cool Eu também 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 Tipo Tipo Eu mesmo Eu também Foi um momento decisivo para nós também New Guys Mas só na América Em 2012, quando chegamos lá Foi quando decidimos tomar coisas a sério Mas no Cabo Verde A partir daquele momento Foi o momento em que New Guys Tomou coisas a sério dentro do Cabo Verde Mesmo sabendo que chegamos A partir daquele momento Não há um mistério no Cabo Verde Como o New Guys Minha no Cicleta Minha no Cicleta Minha no Cicleta Minha no Cicleta Meu início pra lá É super engraçado Eu comecei a brincadeira Quando eu era até 1000 cabos Minha no Cicleta Foi um grupo de música Eu não esqueci de fazer um bom som, mas eu não busquei para lá em Portugal e não era choro, não era dinheiro, não era rico, não era... A nossa clareira começa a escrever lá! Não era português! Por isso que naquela hora eu falei, mas inicialmente eu vou falar em Portugal Eu estava acusando! Mais tarde foi por outro motivo também, mas inicialmente era aquilo, então eu não comecei naquela fórmula. Agora, quando eu não tinha fórmula no Gás, já não tinha um mixtape fora e não tinha sons que tocavam na Praia FM, não tinha shows que eu não dava, não tinha Rua de Sonho, já não vai com music dance, então não tinha... O segundo investimento, não fazia um logo de New Guys, não fazia uma camisa de nosso túmulo, até não fazia duas, não fazia duas versões. Não fazia duas versões, então o único que não estava no show, já não estava representado com aquela camisa e tudo, você entende? No resto, eu não me enriquei, você entende? Então claro que não devia querer quem oferecer, o homem se aprende, você entende? O homem se aplica individualmente, de forma que acha necessário, você... A mim nunca criaram também, o cotinho era aquele que era, então eu nem me engordando um coste, mas é claro que tem o remédio também, a educação financeira era leve, e que você... Deixa suco firme, né? Eu? ou não? Ou não? Ou não? Ou não? É bem capaz. Eu? Eu? Eu, eu... Eu? Eu mantenho o primeiro concurso de dança, no Auditorio Nacional, fazer um passavol evento, no sul da Pássima, você entende? Ou não tem o nome da Palabin, mas tem a parte que não comprena a China! Eu! Como você faz isso? Então eu não me lembrei da Asturigua, que não me lembrei de um uniforme, você entende? com o Braille Force, que é o X-Code. Não, eu era o X, não me parece. Não me parece a size que ele quer. Você não deu uma baita. Yo, 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 o Chi. Põe a licença. Cozê works more, meu cara. Ok, ok. A golfeira era de 2010, ou não? Cozê de Trinidad? E rapaz assim, você não tá confundindo de 2010, início dos milhões. Que é início dos mil e nove, era dos mil e nove. Ok, ok. Imagina agora, imagina agora quando eu estava junto com um cara pesado. Quem é mais? Detroit. Detroit, Central Side. Fazenda, República. O Burra estava lá. Imagina, tipo, um puta, eles são flipi. E mais, olha, naquele momento eu canto nós não fazemos entrevistas na prefeitura. Eu não estava familiar com Elisangela, por exemplo. Até com o seu irmão. Você tem que cantar também. Sim. Então, e... O que é que eu mando? É claro que é tarde. É falando só, rapaz, se eu não me engano para me ouvir, eu não me engano, eu não me engano. Então, você entende? Então, você não me engano, não me engano, o que é que acontece. Então, você vai lá no meio, tu vai lá no meio, burra e chica. Burra e chica. E eu, olha, rapaz, se ele quer lá, o que é? Caramba! Que tipo de garoto? Você entende? Então, ele, rapaz, começa a me engano. Então, os caras não estão no meio, por isso que a primeira coisa foi assim, eu sei lá, que algum show que se organiza, e esse que ele conhece naquele, a minha lência existia um horário, com uma hora de cima, o Flam, ele antes estava, burra, aquele rapaz que vinha naquela época, rapaz que não está, que não está ouvido, que não está considerado, que não tem. Mas estava estabilizado. Exatamente. Então, foi uma coisa assim, rapaz, tudo. É, 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 então, é que tem? Ganham, puta, olha o seu flip, e o que é que você está começando? É bom, a minha mãe, o próprio canto do Senhor, é bem fascinante. Na verdade, pois ali, é uma competição para a maioria, não crê para fazer diferentes versões, não tem a entender, mas que nenhum nenhum estilo diferente, mesmo que tudo seja dentro de Hip Hop, mas, por exemplo, tinha jogos, jogos eram mais para R&B, você entende? Então, não tem a entender, mas quem tem esse estilo diferente, mas, é aquele que não crê, não crê hoje, há diferentes opções para não escolher aquele jogo. então, foi lá, foi mega pressão para a moda, ele foi, eu, garra, pisada, L&N, por isso que ele logo, não tem que ter pedido no churro de alguém, e para mim, alguém aqui no goi dele, foi chorar DJ Vová, foi DJ Vová, ele foi, eu, Vová, daram um guia lá, tipo, giraram com, para nos beats, mas quando o Buffler era, era SoundClick, era Youtube, quando vai ter beat, para não fazer propaganda, não, 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 beat foi, e Vová, que tiraram de fase, por isso que ele falou, nunca podia fazer, por isso que logo, não, não tem que também, e foi a primeira vez, que não faze, uma composição, originalmente, um pom assim, não se falou, não se lembra, só que isso, qualquer pessoa, tipo, tinha umas, tinha uns de fit de, Real andame, e eu, 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 eu vou para você, agora spendam days, vim alb sem tick o mesmo garota, os 15 que tira badán, Sim! É verdade! É o Winno Shop, Winno Shop, Winno Shop! Era o Winno Shop, era o Winno Shop! Eu tenho uma mão no Liceu, mas é Erto, não é que se fende? Erto um KZD Ele era fã de cheire Isso é ele que está mostrando a mim só! É da Stassi, meu grito, eu comecei a rir! Eu falei, cheire de saca! Você entende? Cheire... De lembrando aquele dia que... Cheire vai apanhar a minha casa no podcast Não, macha, macha que ele vai... Eu mandei a minha casa, ela sofreu A Sandra, eu te ganho Eu sou fã de cheire Eu tenho um tipo de cheire Nossa, não é pra de cheire Cheire... A minha amiga está conseguindo... A minha amiga está conseguindo... A minha amiga está conseguindo definir Cheire com o rapaz de Wolfgang Com rapaz de Caracas Eu falei, não está puxinho de lá Não puxinho de lá Não, rapaz! Eu ainda falei, é fíte fíte! Cheire por acaso e introduz algo novo da época, daquele tempo Você entende? Ele é uma legend para isso Você entende? Nem opinião Você entende? Se eu não se afaste, por exemplo O Dilema de República O Dilema de República também foi legendário O Dilema de República foi o primeiro grupo de hip hop Que se equipara com Gamboa Exatamente O Dilema de Brasileira é o mesmo tempo O Dilema de Moussa da frente O Dilema de Moussa da frente E o próximo Moussa daquele tipo Até o final de dias livres Você entende? Marco Z O Dilema de República O Dilema de República O Dilema de Moussa da frente Cheire e canta bem Introduz algo que ninguém gastava Ninguém gastava E familiar Entiáspora Não, olha se não é bruto Viva o Dilema de Mercado Sim, sim A única coisa que eu nunca entendeva Para não ser o Dilema de Moussa da frente É o Dilema de Moussa da frente É por isso que eu falei É minha fã de M. e eu Entende?